Espelhinho da Chanel, 25 libras. Unha pra fazer, quase 40 libras, porque são de acrílica, comadre. Você viu? Tão chique, tão metida com a unha quebrada, mas é o que tem pra hoje, mulher. A manicure não pode fazer e eu não posso fazer porque é de acrílica, eu não sei fazer, mulher. E por que você não passou um esmalte pra disfarçar? Porque, comadre, hoje nós vamos falar de perfumes da Chanel. Sim, eu separei três perfumes incríveis. Sabe aqueles perfumes que me marcaram, assim, ó? Que não só a mim, como meus amigos, tá? Inclusive tem um que eu vou compartilhar com você aqui. A maioria dos meus amigos fala, Joaninha, eu sinto esse cheiro, eu lembro de você. Porque, olha, é um perfume incrível. Eu não só gosto dos perfumes da Chanel, porque eu tenho vários, mas hoje eu vou falar de três, tá? Ah, e o seguinte, comadre, se você aí clicar em gostei, participar bastante aqui, euzinho eu vou entender que você gosta dos vídeos. Ah, eu venho e falo mais de perfume da Chanel e os outros que eu tenho, tá? Porque eu sou amante de perfumes. Você acredita, mulher, que eu uso perfume até pra ficar dentro de casa? Como assim, sim, eu uso perfume? Eu tô perfume, cada momento é um flash. O perfume, vezes eu passo outro de novo, porque eu gosto da cheirosa, tá bonitinho. E você gosta de tomar banho, Joaninha, toma o banho. Eu moro aqui na Islândia, mas eu sou limpinha, tá? Não vem com a gente falar que eu não tomo banho, não, tá? Porque eu tomo banho assim todo dia, tá? De preferência, dois banhos. Por dias, eu vou tomar sim. Agora, perfume vai ser direto. Gosta da bolsa? Gosta da bolsa também, tá? Agora, o que eu não gosto aí? Que você está com as unhas todas feitas, todas bonitinhas, e não pegou o seu dedo e foi aqui embaixo, ó, e clicou em gostei ainda. O que você tá esperando? Clica em gostei que vem coisa boa aqui, tá? Aqui é todo dia tem coisa boa. Então, não tenha medo de se inscrever. Se inscreva aqui, aperta o sininho, porque aí, comadre, você vai receber o link, assim, direto. O YouTube manda pra você, pá! A Joaninha postou vídeo. E aí você, pá, bate aqui, que aqui tem coisa boa todo dia pra você. A cada dia é um assunto interessantíssimo. Porque, olha, a cada vídeo eu coloco, assim, todo o meu amor, todo o meu carinho, assim, ó, que tá aqui dentro feito pro maior prazer pra você. E aí, eu tô falando muito, eu não falei do meu primeiro perfume, que é esse aqui, ó, a Lourie Sensuelle. Todos os três que eu vou falar é a da Chanel, tá? Esse aqui que eu vou falar é aquela da caixinha roxa, Bordeaux, não é isso? Esse perfume também aqui não é o Au Parfum, é o Au Toilette, né? A Lourie é nós falamos como nós falamos português. Nos sotaque francês é diferente, tá? Mas aqui a gente é íntimo, nós somos caipiras mesmo. E a gente fala a Lourie e Au Toilette. O porquê que eu tenho Au Toilette, eu já vou explicar pra você, tá? E o porquê que o perfume está aqui dentro da caixa, Joaninha? Porque eu aprendi um bom tempo da minha vida que a gente tem que guardar os perfumes nas caixas. Essas caixas são feitas, assim, reforçadas, pra armazenar o seu perfume. Você guardando o seu perfume, ele vai durar um bom tempo sem estragar, tá? Experiência própria. Não dou dica furada aqui não, tá, comadre? Agora, esse perfume aqui não dura muito porque é o meu cheirinho. A maioria dos meus amigos fala, Joaninha, eu sinto o cheiro desse perfume, eu lembro de você. Sabe por que que eles falam isso também? Porque eles falam que eu sou uma mulher chique. Que assim, que esse perfume aqui tem cheiro de mulher chique. E vou falar, gente, eu não vou falar das notas do perfume, não. Vou falar da impressão, das coisas que eu sinto. Caso você queira, depois eu faço um vídeo específico de cada perfume da Chanel que eu tenho, falando das notas e tudo mais. Mas esse perfume aqui me remete à elegância da Mademoiselle Chanel. Sim, quando eu passo ele, eu quero me sentir igual ela. Eu me sinto chique, elegante, misteriosa. Porque eu amo o mistério da Mademoiselle Chanel. O vidro é bem típico da empresa, né? É um vidro, assim, super tradicional. Eles não inventam, não emperequeteca muito, assim, os vidros não. É um vidro bem tradicional. De vidro não é cristal, tá? Aqui na frente tá escrito em Bordeaux também, Alure. Sensual, de uma forma bem discreta. A tampa é Bordeaux. Agora, o cheiro é de mulher sensual fina, tá? Esse perfume aqui, eu acredito que a moçada, menos de 30 anos, não vai gostar. Porque ele tem um certo, um certo, como vamos chamar assim? Cheiro de velha? Não, comadre. Não, você fez até eu errar aqui o jato. Não é cheiro de velha. Cheiro de mulher que sabe o que quer, entendeu? Para de me chamar de velha, tá? Que eu não gosto disso. Agora, esse perfume aqui, quando você, sim, no primeiro jato, ele sai um pouco mais forte. Mas logo, logo ele suaviza na pele. E fica incrível, tá? O Alperfume, ele é mais forte. Então, não é interessante para você usar à noite. Ah, usar durante o dia, tá? Principalmente, você está no clima tropical, como o nosso Brasil. No caso aqui da Islândia, eu uso esse Well Toilette durante o dia e durante a noite, normalmente, sem problema nenhum. Porque ele é maravilhoso. Enquanto a fixação, na minha pele, tem uma fixação ok. Super interessante. Agora, eu sempre tenho um refiozinho com esse perfume na minha bolsa. Caso eu passar muitas horas fora, eu vou reaplico ele, tá? Então, eu acredito que ele sempre dura umas 4, 5 horas na minha pele, assim. Deixando, assim, fragrância linda, incrível mesmo. Você conhece esse perfume? Não conhece? Conhece? Me faz saber aqui, tá? Porque se você quiser, eu vou falar das notas dele. Agora, se eu fosse você experimentar esse perfume, tá? Que você vai gostar muito. Principalmente, você tem, assim, uns 30, 35 anos. Porque ele vai deixar você sensual, elegante. Hum, seu marido vai gostar. O Minzy, não tem na marido, não, né? Ah, os seus futuros vão gostar. O próximo que eu vou falar, o Cocô Noir. Ai, esse perfume aqui tem histórias. O Cocô Noir. A caixa dele é dourada e preta, né? O perfume, esse que eu tenho aqui é Au Parfume. Olha, o Sensual é autoalétrico, é mais aberto, tá? O Au Parfume, ele é mais forte. Para o clima tropical, eu acho que tem que ser à noite esse perfume. O frasco é um show à parte. Olha só que interessante. Ele tem o acabamento aqui na lateral em bisoteta. Todo fofo. Preto em dourado. Tá escrito Cocô Noir. A tampa é bem elegante. Eles investiram bem mais nessa tampa do que nessa daqui. Olha só que linda. Maravilhosa, né? Agora, o Au Parfume, sim, é... É sim para aqueles momentos que você quer marcar, tá? Aqueles momentos onde você quer... Hoje, esse boy vai pra casa comer o cheiro. É esse cheiro. Porque se você abraçar alguém, vai passar. Não usa de dia em climas tropicais, não, tá? Aqui na Islândia, dá pra eu me arriscar. Na Europa, praticamente toda, dá pra se arriscar usar esse perfume Durante o dia. Em clima tropical, vai te dar dor de cabeça. Se você for sensível como a mim, tá? Agora, o primeiro jato sai forte. Depois que ele bate na pele... Ai, comadre! Nossa, comadre! É uma coisa incrível. Joaninha, você usa sempre esse perfume? Não. Esse perfume aqui não é tanto como esse daqui. Esse aqui é mais pro meu dia a dia, tá? Porque, como eu falei pra você, é o meu cheirinho. Esse daqui é quando eu quero, assim, ó, mesclar, tá? Então, os dois perfumes que eu indico, assim, do coração maravilhoso pra você, é esse aqui, ó. O Sensual vai pelo Toilette. Agora, o Cocô no ar pode pelo perfume, tá? Porque você não vai usar durante o dia mesmo, então você vai marcar. E não é forte, assim, não, tá? É suave. É suave, é suave, é suave. Experimenta aí, me conta, tá? Me conta, eu quero deixar você bem curiosa, porque aí, se você gostar, eu vou falar das notas de todos eles pra você, né? Eu quero deixar você, assim, se coçando. Joaninha, você tem mais perfume da Chanel que você usa guardadinho ali na gaveta? Tenho sim, tá? Joaninha, você não deixa os perfumes pendurados, assim, decorando? Não? Não deixo meus perfumes pendurados, decorando. Sempre eles estão nas caixas bonitinhas. E por que que essa caixa aí tá amassada? Porque ele viajou comigo, amassou tudo, né? Foi na mala pro Brasil, que é esse outro que eu vou falar, ele nem falou da caixa. Que é o Gabriel, o último lançamento da Chanel. Olha, esse perfume é controversa, tá? Muitas pessoas gostaram. E muitas outras pessoas não gostaram desse perfume, porque acharam que ele não deu tanta diferença, não. No meu caso, na minha opinião, ele é como se fosse uma mistura de todos os perfumes da Chanel mais suave, né? Então, não teve realmente, eu concordo com todos os profissionais aí que falam de perfume, que não teve aquela grande diferença. Mas sim, veio com uma pegada mais suave. Eu entendi a ideia de trazer esse perfume aqui, tá? Remete ao Chanel 5? Não, não remete ao Chanel 5, não. No meu ponto de vista. Mas vamos falar do Gabriel. A caixa é uma caixa dourada, um dourado mais suave, né? Gabriel Chanel. O frasco lembra bem o frasco do Chanel 5, né? Ó, como esse outro aqui. A diferença é que aqui ele é meio afundadinho. Então é bem interessante. O logo tá aqui atrás. Uma outra coisa que você tem que ter cuidado aí no Brasil, que eu percebi que é muito fácil comprar perfume falsificado aí no Brasil. Cuidado, gente. Uma coisa que eu sempre falo. Se é pra comprar qualquer produto com aquele que recebe o nome da marca, vai pelo original. Nada de comprar, nada falsificado. Porque quem conhece sente o cheiro, tá? Eu vi uma menina no Brasil com o Gabriel. Quando eu senti o cheiro, já sabia que era falsificado. A gente conhece, tá? Então, bolsa, roupa, sapato, tênis, tudo. É melhor comprar de uma sem marca e pronto. Do que se você comprar da marca, vai pelo original. Porque quem conhece sabe, tá? Principalmente bolsa. A gente conhece de longe. Bate o olho assim de longe. E aqui na Europa, as pessoas se tornam... As pessoas percebem e comentam, tá? Quem conhece vai comentar e não é legal, não. Ai, Jônia, que mentida que nojenta. É o meu ponto de vista que eu tô falando, tá? Eu aceito você discordar. Mas eu acho o seguinte... Original, sempre. Volta no perfume. Foco no perfume. Seguinte, ele é suave, tá? Dá sim pra usar durante o dia e durante a noite. Fala das notas, fala das notas, fala das notas. Tá? Esse daqui, na minha pele, eu sinto um pouco mais cítrico. Ele não é tão suave como o Alure. E por que você tá testando três perfumes? Deixa eu te dar uma dica. Quando você for comprar perfume e não saber qual perfume que você quer comprar, primeiro, só teste até três perfumes. Se você ficar se borrifando todo, você vai se confundir inteira, tá? Por isso que hoje eu separei três perfumes que eu amo e que eu indico da Chanel. Que é o Gabrielle, que eu estou falando dele agora. Porque ele é bem suave. Na minha pele, é super bacana. Pra você ter uma ideia, eu até malho com esse perfume aqui. Não força, não dá dor de cabeça, não dá nada. O Sensual é pra mulher elegante. Sabe que você pode ir pra qualquer tipo de reunião. Nossa, qualquer momento. Se você mora aqui na Europa, no Brasil, dependendo do estado que você mora, usa do finalzinho da tarde pra noite. Vai ser fantástico. Ele não é tão forte. O cocô no ar é pra aqueles momentos mais especial. Esse é o meu ponto de vista. Agora, todos eu amo. E eu quero saber de você. Qual desses três você usa? Me conta aí. Vai, conta aqui abaixo. E se inscreve no canal e clica em gostei. E qual desses três você quer que eu faça uma resenha completinha? Me conta. Me conta o que eu faço pra você. Com o maior prazer, tá? Tô aqui todos os dias. E se você gostar que eu falo e volto aqui pra falar mais de perfume, é só você, ó. Clica em gostei aqui. Me pede que eu dou. Eu volto amanhã, tá? Eu tenho mais perfume da Chanel pra você. Vou falar pra você. Tchau. Obrigado por você de me assistir até agora, hein? Três minutos de vídeo. Azul, Joaninha. Tchau. Fui.